Uma aventura vai começar Vamos cantar, brincar e pular Muita alegria e coisas bonitas Que a nossa turma vai ensinar Vamos chamar o amigo Jesus Para brincar juntinho da gente Com ele a vida é mais gostosa E a gente fica bem contente E a gente fica bem mais contente Árvore Toda a turminha estava animada Brincando nos fundos da casa de Aristarco Quando tiveram uma brilhante ideia O Zede, sabe que eu estou tendo uma ideia, cara? Ai, 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 Aristarco! Quando você me fala isso, me dá até aquela frios, hein? Diga, Aristarco, que ideia você teve? Olha só! Puxa, eu ouço tantas histórias e notícias sobre o desmatamento Existe uma coisa gravíssima! Sabia que eu li essa semana que a desflorestação está se tornando uma fonte muito importante De emissões de gases de efeito estufa? Dizem que a desflorestação já seja responsável por 10% a 35% das emissões globais anuais Nossa, que coisa triste, hein? Então, mas como nós somos contra o desmatamento Por que nós não construímos nossa sede da árvore do quintal daqui de casa, hein? Oh, ele é perfeita pra isso Oh, meu pai pode até nos ajudar também Ele consegue as madeiras e tudo mais Oh, meu pai, o que você acha, Zedinho? Caramba, Aristarco! Que ideia fenomenal, cara! Ah, por mim, eu tô dentro! Eu também! A construção daquela casa da árvore Foi uma ideia excelente que Aristarco teve A cada dia, eles passavam algumas horinhas Pensando em como deixar aquela casa mais e mais bonita Ô, Zed, me passa aquela madeira ali, por favor É pra já, meu amigo! Tá aqui, ó! Pai, aqui está o prego e o martelo está ali Obrigado, filho Ô, Zedinha, o que você tá desenhando? Eu estou pensando na decoração do nosso clubinho Tem que ser algo neutro, afinal Não pode ser com detalhes para meninas nem para meninos, né? Olha só! Até que você leva a gente pra isso, menina! Muito obrigada! É só pra dar um toque especial do nosso cantinho Excelente, Zedinha! Haha! A casa estava pronta Os três estavam ansiosos para a primeira reunião Puxa vida! Ficou muito legal mesmo, hein? Hihihi! Caramba, Zedinha! Você caprichou mesmo na parte interna, hein? Hahaha! Muito obrigada! Quis fazer o melhor pra todos nós! Ei, pessoal! Ó, como essa é a nossa estreia aqui Eu proponho da gente fazer alguma coisa, quer ver? Por que nós não fazemos alguns cartazes e espalhamos pela cidade Falando sobre o desmatamento e a proteção das árvores, hein? O que vocês acham? Ah, excelente ideia, Aristarco! Nós poderíamos combinar de fazer uma apresentação na escola E que tal abrir nossa casa da árvore para quem quiser visitar E ver como é muito mais bonita uma árvore em pé do que várias derrubadas Beleza! Combinado! Aqueles três estavam inspirados mesmo Saíram colando seus belos cartazes que haviam feito E lutando por uma causa muito importante Combinaram o dia da palestra Deram a palestra E mostraram fotos da sede do clubinho onde eles se reuniam Todos os colegas ficaram maravilhados E tiveram vontade de fazer igual Foram até entrevistados pela TV Novo Tempo Olá, Aristarco! De onde veio a ideia de lutar para a proteção das árvores? Bem, nós tivemos a ideia quando decidimos construir nossa casa da árvore É! Que é onde nós nos reunimos! E por que lutar contra o desmatamento? Na verdade, todos nós temos em casa objetos de madeira E precisamos desses objetos Mas o que nós lutamos é contra esse desmatamento desordenado Sem nenhum estudo para verificar os danos que essa derrubada pode estar causando em todo o planeta Exatamente! Nós só queremos lembrar a todos da importância do cuidado com o meio ambiente Essa obra de arte que Deus criou Muito obrigado! Todos os três se tornaram famosos pelo cuidado e preocupação que tiveram quanto às árvores E o que eles fizeram influenciou a muitos outros colegas a se importarem com coisas que realmente valem a pena Como por exemplo, a poluição, a reciclagem, o cuidado com os animais Essas são coisas em que nosso tempo é muito bem utilizado Coisas que nos fazem crescer e ver a importância de toda a natureza criada por Deus Puxa pessoal! Foi tão gostoso participar de todas essas coisas Apresentando a importância do cuidado com as belas árvores que Deus criou, né? Puxa, foi tão legal! Verdade! Agora acho que podemos escolher alguma outra coisa para focarmos Ah, que tal as focas que são maltratadas, hein? O quê? Ai! De onde você tirou essa ideia, Zed? Ah, sei lá, ué! É porque eu gosto tanto de focas que iria fazer alguma coisa que tivesse a ver com as focas, ora! Ai, Zed, essa é boa! Na nossa cidade nem tem praia! Oh, acho que a gente tem que se preocupar com algumas coisas mais próximas de nós, hein? Eep! 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 Legenda Adriana Zanotto